Salve, salve família! Se estou com S de Star Drop e já vamos começar os preparativos, primeiro vindo épico, sem valhas, muito bom, tô precisando né, preciso chegar a fama saturiana 2 e olha só, ou 3 né, não sei nem qual que eu sou, mas assim, o vídeo não vai ter uma introdução tão épica assim, porque hoje a gente vai abrir 100 drops, e eu tô abrindo alguns aqui, acabei de chegar na divisão mítica 1 e tem um dropzinho lendário, então a gente já vai começar muito bem, por quê? Porque veio 500 vales, é isso aí, pra quem não me conhece, eu sou o Cato Queijo, seja muito bem-vindo ao meu canal, deixa nos comentários se você já conseguiu adquirir o Mike Sultão, essa skin que é muito bonita, eu peguei ela quando eu passei da divisão Dima 3 eu acho, isso, aí muito fofíssima cara, nossa gostei muito, gostei muito, muito obrigado hein Supercell, pelo menos vocês estão fazendo algo decente que é entregar as coisas de graça. Vamos ao que interessa, 100 sorteios stars, ai ai, vamos lá, tomara que eu pelo menos, tomara que eu pelo menos ganhe uma skin da, ai, esqueci o nome, da Bonnie, eu tô querendo muito uma skin dela, olha só, spray do Hank, é pra tirar uma com a minha cara, ó, mítico, ai, eu vou coringar nesse vídeo, mano, eu vou coringar nesse vídeo, Sinceramente, as minhas expectativas eram, pelo menos a última hipercarga que me falta, uma skin, pelo menos algumas skins de 1000 blingues, uma skin ai de 2750, talvez uma skin de 5000, mas, mas, como eu sei que a Supercell é danada, como eu sei que a Supercell é uma desgraçada pra esse tipo de coisa, eu acho que elas até diminuíram a chance de você conseguir drop lendária nisso daqui, tá? Mas, como eu já consegui um mítico, eu duvido que eu vou ser o mais azarado, então, se você conseguiu só raro, a chance de você ganhar os 100 drops lendários é muito alta, mas, se você ganhar pelo menos um mítico, mesmo que seja aquela porcaria de ponto de poder, cara, ai já quebrou totalmente a sua expectativa. Olha isso, mano, a coisa mais interessante que eu, ó, outro mítico e, caraca, um ícone de jogador, fantástico, não, pior que o ícone eu até gosto, mano, eu gosto de mudar os cartazinhos de batalha dos meus personagens. O que eu mais queria, realmente, era a hipercarga, porque, né, 5k de ouro já ia me salvar pra caramba. Ó, ah, pô, eu gostei, não, 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 eu gostei, eu gostei daquele pinzinho do grey, é que eu passei muito rápido, porque é super raro, eu, pô, não achei que ia vir algo interessante. Pinzinho do grey é interessante mesmo, hein, ó, mais um super raro e, pô, eu já nem sei em qual contagem que a gente tá, mas vamos indo, vamos indo. Deixa nos comentários também o que vocês ganharam de mais legal, eu já vi que teve gente que ganhou coisas incríveis, tipo blinks, olha que legal. Ah, é, se fosse, tipo, uma contagem a partir de 200, 300 blinks, até que eu ficaria feliz, mas 50 blinks é pra desgraçar com a minha vida, né? Raro, 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 ó, que isso, hein? E aí você pensa, poxa, mano, você vai abrir 100 drops de uma vez assim, pá, e não vai ganhando umas coisas tão magníficas assim. Olha só, dá max, pô, legal, legal, tipo, dá max, é um brotherzinho da hora. E aí você pensa assim, mano, pô, todo dia eu tenho direito a 3 drops, como que eu vou conseguir coisas boas sem 100, eu não consegui nada, nada minimamente decente. Então é, ó, lendário, lendário, ó, o coração vai a mil, vem skin, vem skin. Tá prela que faltava, aí sim, mano, nossa senhora, e faltava dois sprout, eu nem sabia que era dele. Ah, gostei, não, não, já valeu a pena, já valeu muito a pena, caraca, mano, caraca, agora eu gostaria de vir, ó, o Corvinho chorando, pena que eu tenho o pack do Coral Phoenix. Mas, mano, valeu muito a pena, já gostei, já gostei, pelo menos fez uma, né? Eu queria uma skin, pelo menos, né, um da Bonnie, por favor, traz uma skin da Bonnie pra mim, traz a Bonnie Unicorn, pode ser de futebol também, eu preferia muito mais a Unicorn. Eu não sou muito fã da Imperatriz, então, tipo, pra mim é tanto faz se vier ela. E falando assim, né, aí vem ela, ó, melhor skin do jogo, caramba, eu tô, eu tô, sei lá, já, valeu a pena os 5k ali, então, tipo... Essa senhora, vai, 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 ó, é, recentemente também eu ganhei, nossa, da B, muito bom, muito bom, recentemente também eu ganhei um, o Doug, aquele Doug dragão, num drop épico, eu nem sabia que dava pra conseguir skin. A chance é bem baixa, mas, tipo, dá pra você conseguir skin no drop épico, mano, e aí só, agora toda vez que vem épico eu já tô, tipo, hum, astuzinho, legalzinho, mano, né, é isso, né, astuzinho, uns pinzinhos bem, mais ou menos... Cara, vem, vem, eu já vi dois drops épicos e um lendário, né, só que os épicos decepcionaram bastante. Agora, o lendário, o lendário foi, foi assim, revigorante, mano, o lendário foi revigorante, ajudou muito a gente, e, nossa, fazia tempo que a gente não tinha uma certa quantia de aberturas, assim, né, porque as caixas foram extintas, então essa playlist aqui, ela tava off, e agora que eles entregaram esses 100 bagulhos, mano, tomara que eles façam isso no Natal também, tomara que eles, é, tipo, tragam isso de novo, sabe, que eles tenham um respeito pela comunidade e façam isso mais vezes, porque, de fato, mano, você abre isso daqui, você abre naquela expectativa, e a gente sente falta dessa expectativa, de acumular caixas, de abrir mega caixa, de abrir... Até caixa Brawl, às vezes, vinha coisa muito boa, e a gente adorava isso, então, essa sensação de você tá abrindo diversos e diversos sorteios faz com que você fique feliz, né, cara. Eu sei que esse vídeo, ele não vai ter uma edição nossa, que edição maravilhosa, ele não vai ser tão, assim, agraciado, e, pô, é aquela coisa, né, mano, é abre e drop, é um evento, né, cara, a gente não tinha isso, e, pô, sempre quando tem alguma coisa assim, eu quero trazer pra vocês em vídeo, eu quero mostrar pra vocês como é que funciona a minha sorte, ó, mítico, mítico, uuuh, vai tomando, ó, mais um mítico, tá, prela, vem, vem, ai, caraca, mas tá bom, tá bom, né, fazer o quê, tá bom, é, mais ou menos, mais ou menos, e, assim, clã, amanhã, ó, veio do Sandy, foi mal, clã, apertei muito rápido, veio esse presinho do Sandy, é, amanhã a gente vai ter vídeo, a gente vai ter um videozinho, esse daqui, na real, é o vídeo extra, o de amanhã era o que era pra sair hoje, mas, como esse vídeo tá saindo hoje, o de hoje vai sair amanhã, vocês entenderam, né, mas, Leandário, vem, 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 quem que é? Ah, La Casa de Papel, que é isso, meus amigos, gostei, 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 uma skin de mil blinks, ó, ó, vem, ah, tô, mano, que raiva do épico, mano, do épico não, do mítico, nossa senhora, que ódio, acabou? Não acredito, já? Ah, ele nem mostra o que eu, ah, conseguimos uma skin de, isso aqui é 2.750 blinks, aí ganhamos isso daqui, sendo que eu tenho isso daqui, tá ligado? Ah, nem sei o que hipercarga dele faz, a sebe do Sprout agora causa dano a inimigos próximos, caraca, ô louco, Sproutzinho, assim, nós concluímos todas as hipercargas do jogo, sim, Clasinho, nós temos todas. Então, foi essa a minha abertura, foi essa a minha sorte, eu vou ficando por aqui, um beijo no coração, até a próxima, tchau, galerinha linda, uhul!